Música 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 Se inscreva no canal e hoje gente chegou o novo Brawl Pass né gente olha esse Brawl Pass aí eu não comprei ainda vou comprar com vocês e também quem não terminou vai até aqui apertar a temporada anterior você tem que terminar o passo mais rápido possível tá bom gente e o nosso Watson ele fica no level 30 né que acho que todo mundo gostaria tá e eu acho que ainda o Watson fica no level 70 então eu já tô com o game aqui da temporada anterior e eu acho que vem dele e eu acho que vem dele então agora abre essas essas não primeiro vou abrir primeiro vou comprar o Brawl Pass escutem aí o barulhinho aqui escutem 321 Fácil desbloqueador Que massa, gente Modelou ele Desbloqueando aqui Antes era só uma musiquinha Então bora abrir agora as caixas Que eu não vou abrir ainda A gente recompensa Eu vou abrir quando eu chegar no level 30 Vou juntar, bora lá Ai, véi, 3, 2, 1 Abri a primeira mega caixa Vou nem olhar, gente Ah Uma grande Uma mega É brincadeira Nossa senhora Vai brilhar uma vez Quatro Nossa senhora Obrigada Vamos jogar a partida aqui Nossa Veio quatro na mega caixa Veio nada, véi Queria pelo menos Um Um braulê Unidário, véi Que eu tô faz tempo Sem ganhar um unidário Muito tempo, véi Eu ganhei o Spike Parece no ano Em algumas semanas atrás Não, mês Quase um ano E eu não ganho ele Outro lendário Aqui Aqui o Spike Eu já escrevi pro classe 20 Tá quase Quase 21 Né Agora aqui Eu quero matar tudo Nada de timinho Nada de timinho Não, não, não Não, não Não, não Não, não Vou matar ele Matei Né Agora Corre 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 Toma Toma Aqui Aê Tô miracalibrada Hoje Hum Não 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 Toma Toma Não, não, não Ah, gente Então Esse foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreve Ative as notificações E Fui Tchau 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 Tchau